Canal J James, áudio e vídeo, no YouTube Vem dançar, vem dançar, vem dançar Chama no repertório, repertório do Me pego de jeito, reláçou com o seu beijo Será assim é, amor? Glória no beijinho de mel Me derrubou no cavalo Na cama me jogou no céu E eu te mando uma grilha na sábio da boca E vendeu no teu quarto Glória no beijinho de mel Me derrubou no cavalo Na cama me derrubou no céu E tirou aquilo dessa vida doido E perdi no seu quarto Chama, menino! Já, já! Chama no abração! Em coração nem ouvi o que eu falei Prometi não amar ninguém Falei A culpa era o som de turim, do cabelo grande, o copão violão Lorena me pego de jeito, reláçou com o seu beijo Será assim é, amor? Alegalou um beijinho de mel O que derrubou no cavalo Na cama me jogou no céu E tirou aquilo dessa vida doido E perdi no seu quarto Galera no beijinho de mel O que derrubou no cavalo Na cama me jogou no céu E tirou aquilo dessa vida doido E perdi no seu quarto Baruque para a sagras Com o que eu falei Minha coração nem ouvi o que eu falei E prometi não amar ninguém Falei A culpa era o som de turim, do cabelo branco, o copão violão Lorena me pego de jeito, reláçou com o seu beijo Será assim é, amor? Alegalou um beijinho de mel O que derrubou no cavalo Na cama me jogou no céu E tirou aquilo dessa vida doido E perdi no seu quarto Galera no beijinho de mel O que derrubou no cavalo Na cama me jogou no céu E tirou aquilo dessa vida doido E perdi no meu quarto E tirou aquilo dessa vida doido E perdi no meu quarto E nas secas o nome derrubou no cavalo Show, vocação E nas secas o nome email E o que derrubou no cavalo O que derrubou no cavalo Chega aqui pra pé, sente o meu calor Todos vamos dançar porque o chão começou Aqui não tem escolha fácil, morena loura E se for um latão, pegue na minha mão E se for tão alto, eu também sei no baixinha E nessa porra, somos uma ração Agora olha o passo, dois pra lá e dois pra cá Levantando poeira, quero ver sua pinga Foi mexendo o bombom, mas chamando a atenção E nessa brincadeira, tapo não rola o chão Agora olha o passo, dois pra lá e dois pra cá Levantando poeira, quero ver sua pinga Foi mexendo o bombom, mas chamando a atenção E nessa brincadeira, tapo não rola o chão Mas olha só o porra, são Eu sou mexendo o bombom, mas chamando a atenção Todos vamos dançar porque o show começou E chega aqui pra pé, sente o meu calor Todos vamos dançar porque o show começou Aqui não tem escolha, pode se morrer no Dura E se for um lão, então pegue na minha mão E se for tão mata, ou tão que sendo baixinha Vem dançar porró, somos uma razão Agora olha o passo, dois pra lá e dois pra cá Levantando poeira, quero ver sua bigada Vai mexer no bombom, vai chamando atenção E nessa brincadeira, a bunda vai no chão Agora olha o passo, dois pra lá e dois pra cá Levantando poeira, quero ver sua bigada Vai mexer no bombom, vai chamando atenção E nessa brincadeira, a bunda vai no chão Mas olha só que mulherão Assim! Assim! Canal J James, áudio e vídeo no Youtube O Azara beija na boca pra valer Depois é para a mulherada lá pro meu apê As padricinha dançazinha eu vou pegar geral Casar na Jomau, acelou no mar O Azara beija na boca pra valer Depois é para a mulherada lá pro meu apê As padricinha dançazinha eu vou pegar geral Casar na Jomau, acelou no mar Não adianta correr e nem se esconder Eu sou do tipo de mulher, tem lá no meu apê Não adianta correr e nem se esconder Eu sou do tipo de mulher, tem lá no meu apê Mulher energético me acaba E a mulher a ensai e embriaga Mulher baladeira, só cachaça Da mulher e de burro e da asa Mulher energético me acaba E a mulher a ensai e embriaga Mulher baladeira, só cachaça Da mulher e de burro e da asa Mulher baladeira, só cachaça Da mulher e de burro e da asa Mulher baladeira, só cachaça Da mulher e de burro e da asa Mulher energético me acaba E a mulher a mulherada lá pro meu apê As padrinhas sozinha eu vou pegar e girar As anas de uau, 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 seu lobo mau Vou azarar, beijar na boca pra valer Depois é para a mulherada lá pro meu apê As padrinhas sozinha eu vou pegar e girar As anas de uau, uau, seu lobo mau Não adianta correr e nem se esconder Pois todo tipo de mulher tem lá no meu apê Não adianta correr e nem se esconder Pois todo tipo de mulher tem lá no meu apê Mulher energético e acaba E a mulher as, as, e briaga Mulher baladeira, só cachaça Pra mulher relibu e da rasa Mulher energético e acaba E a mulher larga, mulher baladeira, só cachaça Pra mulher relibu e da rasa Maravilha, maravilha O nome dele é Romário Santos Aayto Silva Agora é o que vai dar século Termino do forró